A única coisa que não vai aparecer é a gente que você compartilha ela. Você acha que a gente não vai aparecer, não sei isso, mas aí vai aparecer a apresentação de pessoas. A gente não vai aparecer a apresentação de pessoas. Obrigado. Podemos? Bom, pessoal, hoje nós vamos discutir um dos elementos que, na minha opinião, para projeto de rede, é uma das questões mais importantes na área de supply chain e logística, que são os projetos de rede. Por quê? Porque os projetos de rede convergem estoque, transporte e informação e definem a estratégia para atender o nível de serviço desejado ao cliente. Então, é essencial essa questão. O grupo que vai apresentar essa primeira parte é a Jéssica, a Luísa, o Marco e o Mateus. Gravação por 100. Então, boa sorte. Aqui a gente está falando sobre o projeto de rede de distribuição e aplicações para a rede de distribuição. na prática. Bom, a distribuição vai desde a locomoção até a margem de energia do produto, que seria desde a matéria-prima até passar para o aplicante e continuar no cliente final. influencia diretamente na lucratividade da empresa e na experiência do consumidor. E um exemplo que a gente tem sobre isso foi o fracasso da Blockbuster, que ela escolheu uma rede não muito boa para o sistema de negócios dela e que gerou um problema na lucratividade muito grande e no seu lucratário. E o desempenho da rede de distribuição depende da necessidade do cliente, se elas são atendidas ou não, e as necessidades do cliente podem ser diferentes. Cada cliente pode ver, por exemplo, o tempo de entrega menor, o preço menor, a disponibilidade do produto e outras necessidades. E o custo referente ao atendimento dessas necessidades, que é o custo da logística mesmo, o custo da logística. E os fatores responsáveis por aplicar o valor do cliente é o tempo de resposta, a variedade do produto, a disponibilidade do produto, as feridas do cliente, o tempo de lançamento ao mercado, a visibilidade do pedido e a facilidade de reprodução. O tempo de resposta nada mais é que o tempo em que esse produto vai chegar, a variedade do produto são quantas qualidades do produto que tem, as diferenciações do produto, a disponibilidade, se o produto está disponível ou não, a experiência em si do cliente comprar ou não, o tempo de lançamento ao mercado, que é depois que esse produto tem lançado, quanto tempo ele chega ao consumidor, a facilidade do pedido, de quando ele tem o pedido até o final, se ele consegue rastrear esse pedido e tudo mais, e a facilidade de devolução, por causa do cliente que não goste, por exemplo, do produto, se a gente tem a facilidade para devolver. Isso que está considerado o projeto é o estoque, o transporte, as instalações e manuseiras e as informações. Ou seja, por exemplo, se o número de instalações for maior, os custos são maiores, mas o tempo de entrega é menor, que é o caso se a gente tiver a barba de remóvel com a alta. A maior economia tem muitas instalações, isso já tem muito maior, só que ele consegue entregar para o consumidor muito mais rápido do que a área. E a armazenada também tem a situação de ter muito mais produtos, e ela não precisa ter um estoque, num estoque que eu acho que ela tem, acho que não me engano, são oito centros de distribuição, então ela consegue ter uma variedade maior. E aí a gente vê os projetos para uma variedade de distribuição. Tem a armazenada de uma licença de produtos que a gente remessa direta, que é o que? A gente, o produto tem que ter que ir direto, e o produto tem que ter que ir direto para o cliente, e ele fica bem que seja como parede isso. Isso acontece, por exemplo, com a IPX e a Nordisk. Nada mais é que você vai estudar pelo internet nas suas lojas, e o estoque não está nas lojas, é muito importante. Isso ajuda muito o quanto você tem pouca saída do produto, e aí você não precisa manter o estoque, e os produtos não se entregam direto para o cliente, só que o tempo de resposta é maior. Também a armazenada de um fabricante, como é a CDL, Consolidação do Trânsito, que é o caso de que os diversos contatos são remanejados em um depósito central, de maneira de criar um fabricante nos ambientes. Então, você pode, a Dell que fazia isso, você pode comprar um computador, mas eu que eu vou dar até a Dell, e para a Sonya, e elas se consolidar durante o projeto de depósito central para chegar em uma instalagem só na distribuição frontal. A armazenagem de distribuidor, que é o transportador, é de movimentos e expressos, expressos, os distribuidores de reservas não são responsáveis por guardar a mercadoria e não a fábrica. A transportadora é usada para o transportador, que é uma fábrica intermediária, alguns produtores. Seriam que os armazenados em meio do que você vai fazer. E a armazenagem de distribuidor é de entrega de férias. Que é o caso, por exemplo, aqui no Brasil, que tem que comprar açúcar, que faz isso, e sim, lá fora, a armazenagem de férias. Seu próprio distribuidor é armazenado e entrega de comida. Então, você tem que ter a gente de distensão mais próximos dos clientes. E aí, essa entrega pode ser feita às vezes até no mesmo dia. E principalmente, eu também, sim. E também tem a armazenagem de férias e outros distribuidor como integrado pelo cliente. Que você faz o pedido via telefone, internet, retirando os créditos de sítio combinado pelo fabricante ou distribuidor. As lojas físicas podem ver pontos de retiradas. Ou seja, lojas, ou seja, em várias lojas físicas, como no nosso caso, Asapinac, o Walmart, eles podem usar esses pontos. E abre os 100, é para as lojas deles, e ele sai dos 100% específicos. Então, pelo grupo específico, ele tem a variabilidade. Diminui o recurso do crédito, ele já vai fazer a remessa para essa loja. E aí, você pode retirar na loja. Com a vantagem do consumidor, e muitas vezes, esse crédito pode sair de grato, já que vai retirar na loja. Então, você tem que usar as disponibilidades da barriga. E participar também é uma armazenagem de férias e registra, corredicada pelo cliente, que é o nosso sistema tradicional de vendas, que você vai trabalhar, você pode subir em loja e leva para cá. Bom, gente, você também tem que fazer um vídeo, uma coisa que eu estou falando agora, eu estou falando por ter vídeo que você fez. O vídeo é o que eu fiz com internet, a gente tem que fazer todas as coisas que você começou a fazer o vídeo que eu falo, para isso a gente vai olhar os indicadores, que eu não estou falando, mas como eles estão usando a internet? O tempo de resposta, o tempo de resposta, como isso faz o possível, tende a ser maior. Porque se você vai numa loja, uma variação que você está se encontrar, você consegue sair com tudo na loja. Já quando você está com a internet, você tem que esperar o vídeo ser perpetuado, ver tudo quando chegar em casa e tal. Para a variedade de produtos. A variedade de produtos é bem maior, porque a gente está fazendo um catálogo online cheio de produtos, com uma variedade de variabilidade, é bem maior que, por exemplo, uma loja de produtos. A disponibilidade de produtos. Como a gente vai ver daqui a pouco, o stock, tem que ser a poucos agregados. Então, logo, a disponibilidade do produto é bem maior. Porque com a internet, você consegue controlar o cliente, por exemplo, o que você vai ver com o box. A experiência do cliente. Bom, a experiência do cliente tem 3 fatores. O acesso, a customização e a conveniência. Com a internet, por exemplo, você pode comprar produto que está numa loja em outro estado, em Goiás. E a daqui mesmo é de Campinas. Uma coisa que você não pode fazer. Você pode fazer no ambiente de alerta não, claro. Conveniência. Você também pode acessar uma loja que fecha as 2 da noite, e você pode estar acessando 3 dados ou dados, se você quiser, e efetuar o pedido e como foi o pedido. Customização. Como isso vai ver daqui a pouco. A Delph fez um tipo de customização para os produtos dela. Isso afeta bastante o pedido do cliente. Porque ele consegue customizar uma coisa que não consegue fazer na loja. Facilidade de devolução. Aí tem uma grande vantagem de Goiás. Por que? Facilidade de devolução. Primeiro, quando você compra um produto que vocês não gostam e não vão devolver, se você comprou uma loja, só lá levar uma publicidade e pronto. Com isso, não com a internet não. Você tem que pegar um problema, comprar um cliente. E até realizar todo esse processo vai demorar muito mais. Além do que, por ser produto que você está colocando na internet, muitas vezes você não sabe se você está comprando. Você nunca viu produto físico. Então a chance de você querer devolver o produto é muito maior. Então a única porcentagem de produtos que você tem que devolver na internet é bem maior do que o produto mais registro, por exemplo. Também tem vendas diretas. Com a internet, o fabricante consegue virar um feedback maior do seu cliente. Por exemplo, na internet, com o próprio site, ele consegue ter contato direto mais com o cliente. Tem uma terça aí se ele for um deficiente, é mais ou menos a propriedade do que ser loja espanelista. Um exemplo que o senhor já citou, foi, por exemplo, eu usei um terremoto no Haiti em 2010, se não me engano. Uma empresa que eu acho que é lá do Mercy Fortes, ela forneceu 40 dólares para todos os sete anos. Já seria um fundo de 40 dólares para todos os sete anos devendo esse terremoto. O que não seria possível, seria muito mais difícil, se a gente tivesse que fazer, por exemplo, pegar vault, já pessoalmente, para poder vir usar. E os preços flexíveis, como a gente consegue controlar a demanda e a disponibilidade de cada produto, você consegue ir alterando o produto de acordo com os dois fatores. Falando do impacto desses fatores, do impacto do uso do produto, como a Elisa falou, o estoque. O estoque tem de ser agregado, e por ele estar sendo agregado, ele está longe do cliente, está longe dos seus consumidores. O vale é só tratar que para o estoque, esse estoque agregado, ele tem uma vantagem no final. Uma vantagem para produtos que têm alta variabilidade e pouca demanda, por exemplo, os livros que a gente vai fazer agora, ele não é tão eficiente quanto é para o produto. Instalações. O número de instalações tem de ser bem menor, só para depósitos de produtos e tal. Como a gente pode comparar a Netflix com a Cockbuster, que a gente está falando aqui a pouco. A Netflix, ela tem só 60 centros de instalação, se não me engano. E quanto a Cockbuster, a gente tem uma vantagem para os fornecedores de vendedores. Transporte. Transporte é um dos maiores custos do e-business. Por quê? Porque, como eu falei, o estoque está sendo agregado, que está mais longe dos seus consumidores. Por isso, está mais longe dos seus consumidores, aquela distância é maior. Claro, o impulso vai ser maior. Mas, como hoje a tecnologia avançou muito, tem um dos produtos que estão ganhando, que são os produtos digitais. Por exemplo, os vídeos na Netflix ou o e-business que é realmente. Então, isso está diminuído para cada movimento do transporte. Informação. Informação é o maior sustentivo de uma revista. Então, eu vou falar, mesmo que eles, 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 o que estão fazendo no aplicativo. E também, um dos seus produtos. Então, eles, 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 eles. E aí, entre eles, como que ele tem esse impacto todo, essas empresas. Primeiro eu vou falar da Dell. A Dell, até 2005, 2007, se eu não me engano, ela só vendia produtos online. O que é a Dell? Ela vendia tantos produtos localizados, quanto PCs valorizados online. Não tinha lá nenhum aluno de varejo. O que que acontece com isso? Ela traz a pedimento. Como eu falei antes, o tempo de resposta, o produto vendido online é muito maior. Por ele ser maior, quase uma taxa de uma pessoa, e uma pessoa que vem comprar um produto PC comum na loja maior da Dell, só pode ir em uma loja perto dela, comprar um computador similar, com um preço também similar. Então, ela está no PC no meio. Então, o que que ela começou a fazer? Começou a fazer um computador customizado. Customizado você não pode comprar na loja de Dell. Ou seja, e aí entra aquele negócio de estoque que eu falei. Esses customizados, eles são, eles tem baixa demanda e alta variabilidade. Então, a Dell, ela conseguiu importar o acadêmico, simplesmente reduzindo o estado dela. Já a acadêmica não, ela tem uma tremenda estantagem de métodos. Esquerda a gente só pode. Por ela estar na internet, ela pode lançar os produtos rapidamente. Isso é uma enorme vantagem, porque a Dell Converte Heartless, que é um objeto que se emova rapidamente, em questão de meses, ela consegue lançar o produto na internet na hora que ele for, na hora. Poucos meses dentro do que foi lançado. Isso diferente de uma loja de varejo. A gente tem que passar por toda a cadeia de varejo, até chegar na partilha da loja. Como eu falei também, o preço, ela pode ajustar muito o preço, porque dependendo da demanda de distribuidade, para que você encontre problemas maiores. E com esses quatro capítulos de custo, histórico e agregado, como eu falei, instalação e instalação, ela tem pouca, pouca instalação, só para decoração de peças. O transporte. O transporte é um tempo custo caro, mas com estratégia de cruzes de altos valores, o transporte tem uma pequena parcela de custo funcional, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Informação, informação, aqui tem o principal, que está faltando uma das outras empresas. E o que o senhor vai recomendou? Ele recomendou para tomar o desenvolvimento. O que quer dizer isso? Como a gente viu, essas possibilidades já são muito vírgidas online, entretanto, para analisar a distância. E aí, o que ele recomenda? Ele recomenda que a dela continua, porque ele tem possibilidades online, entretanto, ela passa em ter lojas, e para ele, também não está disponibilizando. E foi o que ela fez, em 2007, em 2010. Ela fez isso, e a loja está experimentando o sucesso que ela antes era muito experimentada. Isso aqui é um show. Agora, falando sobre a Elton. Ah, eu esqueci de mencionar aqui a Del, como as pessoas estão precisando, ela tem uma enorme vantagem, porque o cliente faz o pedido, então, o dono tem que ser customizado, ela consegue realmente montar o aplicador só depois que o pedido foi efetivado. Então, isso importa muito a tarefa de implementos. Diferente da Elton, por exemplo. São livros, e por serem livros, não tem ideia desse processo de montagem. Então, ela tem que estar em escola, tem custa doce. E aí, qual é a loja? A loja teve uma enorme desvantagem. Primeiro, porque uma pessoa vai querer entrar, comprobar a internet no livro, em best-seller, por exemplo, então ela pode ir em uma loja por lá, comprar um texto acessível. E também tem a vantagem da pessoa, quando ela vai na loja, ela consegue foliar o livro, quando ela está com uma montagem de alegria, que ela gosta. Então, ela começou com uma enorme desvantagem quando ela subiu no mercado. O que que ela fez para tentar mudar isso? Primeiro, ela ofereceu uma anota seleção de livros, de milhões e milhões de livros, o que, uma variabilidade enorme, que você não teve uma leitoria comum. Ela fez uma recomendação que foi baseada na sua história. Então, assim, você comprava um livro, aí, depois ela terminava mais um símbolo para você comprar. e, com isso, ela foi crescendo, crescendo e crescendo, e pôde prever a demanda de cada livro para ser baseada na história de recomendação. E, também, tem o conforto. Então, a vantagem dela é que você corte o seu livro sem ser visual. O histórico, o histórico é longe, é agregado. Aí, vai ressaltar que não adianta estocar livro que você não ganha. É bom estocar livro que você você sabe que a demanda é alta, como os livros das células. Agora, os livros que a demanda é baixa, que você não pode prever, o que eles faziam? Eles, quando eu recebia esses pedidos, eles importavam diretamente da distribuidora ou até mesmo eles imprimiam. Assim, era uma maneira de importar a cadeia e não ficar escutando a logística necessária. a instalação. A instalação, ela tem um valor muito menor do que o livro do juramento nem a Binds & Moldo. O custo de transporte. O custo de transporte é alto, que nem o 20mm. Só que, se você comparar com a Dell, a Dell tinha um produto de alto valor. Livro não é coisa de alto valor. Então, o custo de transporte para o dívida é muito maior do que para o computador. Informação é altíssima. Depois de estar acessada no seu mercado, ela conseguiu ganhar muitos consumidores e as lojas hoje no Estados Unidos que vêm livros, que estão também fechando a porta. E por fim, a Netflix. Eu não sei se vocês sabiam disso, eu não sabia. A Netflix, quando ela lançou ela nos fez em 97, 98, 98, a gente não sabia. A Netflix, ela tinha conteúdo online, mas era o mínimo. O que ela fazia, ela tinha um papel online e você selecionar o vídeo que você queria ver, eles enviaram um DVD para você. Só a cara. Só que, aí ela começou a fazer uma declaração de opriminação que eu não fazia, para tentar, prever mais a disponibilidade da demanda dos meus vídeos. Só que o que eu tinha? Eu tinha esse desafio que alguns estudos que eu estou a provocar mais uma história para ele. porque os estudos ganham muito mais dinheiro vendendo DVDs para lojas de varejo e Walmart e ganham muito mais dinheiro. Então eles demoravam para disponibilizar o livro dos DVDs para a Netflix. E ela também criava esse desafio. Entretanto, depois desse mecanismo de recomendação, eles perceberam que, assim, esse mecanismo de recomendação eles perceberam que, por exemplo, filmes com mais de 13 semanas de lançamento do DVD estavam sendo muito adquiridos. Então, o que as fábricas de vídeo faziam? Não sei lá. Elas forneciam esses DVDs a mais a custo de produção para a Netflix, a Netflix enviada para os clientes. só que, qual é a vantagem da fabricante? Ela conseguia manter esses DVDs no mercado, divulgar o filme, e ainda assim não perder o lucro e iria ver se estivesse um histórico com eles. o transporte. O transporte. o transporte, de vender, 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 Só que, atualmente, a Netflix é praticamente online. Então, você não tem custo, quase nenhum tipo de transporte. Já a informação, por exemplo, para os arquivos de VIVA é muito menor. Existe uma comparação que eu tenho uma vez com a Netflix com o que fazer? A Netflix é um modelo sexualizado, dos conceitos em poucos, série 12, 60% e 12. Quanto é que você tem milhões de dólares. Espalhar isso com pouca é uma variedade de produto que tem. E foi o que é causado a ponto de você, porque a Netflix tem uma variedade do ano, tem um acesso bom, e é por que você não conseguiu acompanhar esse sucesso da Netflix. É... Agora, falando da semi-distribuição uma prática. É importante você identificar que a estrutura tem propriedade que tanto o impacto quanto o tipo de rede de distribuição tem. Então, por exemplo, uma estrutura de rede que tem exatamente o mesmo produto físico, mas tem mais diferente de propriedade, pode afetar muito o desempenho dessa própria rede. Vamos argumentar que um fabricante que tem essa distribuidora, então ele pode controlar suas ações dentro dessa distribuidora, e um fabricante que não tem distribuidora, que é o maior caso, que vende diretamente para a época e tal. Esses, se tiveram algum problema, eles vão ter que ajustar a cadeia muito, mas o incidente do que o tipo que for lá que se tornou agora, vem de vazio. É importante também que uma solução adaptada, por exemplo, o projeto que a plataforma não teve, as livrarias lá dos Estados Unidos também vão ter, que fazer, porque você tem que as tecnologias acionam rapidamente e você tem que estar pronto para se adaptar a isso. O preço de popularização e constituição crítica, preço de popularização e constituição crítica são fatores fundamentais para você escolher o tipo de indêncio que é fornecente e, ali em isso, você tem que estar a usar inscritos na internet eventualmente. se não, não tem como você formar uma empresa de informações, se não tem como ficar fora da internet porque é um grande mecanismo de vender tudo. Aqui é o salão das redes de distribuição. Eu queria falar um pouco agora de como é o projeto dessas redes. Qual que é o papel do projeto de redes? na cadeia de instrumentos. O papel é definir o papel das instalações, qual que é a função de cada uma das instalações, o que cada instalação deve desempenhar, quais são os processos que são usados em cada modelo, se é uma parte desse processo, são todos os processos envolvidos, se aquela instalação cuida de apenas alguns produtos ou de mais produtos oferecidos para o emprego. E tudo isso, influencia muito a flexibilidade da empresa em relação às variações de demanda, mercado. E, ao termo essa flexibilidade, é claro que a empresa vai ter uma eficiência maior em atender a demanda. se ela no mercado, se o país está em recessão e a empresa pode ser inserida no contexto daquele país. Está com uma capacidade ansiosa, se uma das funções dela é atender mercados externos, ela tem mais flexibilidade e mais eficiência para que a empresa não se perde. Outro papel, definir a localização das instalações. Aí, a questão de ver a prioridade da empresa. Se é oferecer produtos de baixo custo ou se, por exemplo, é oferecer um tempo de resposta melhor. Porque um tempo de resposta menor demanda mais instalações. e aí, a empresa vai ter que se instalar para fazer com um local mais caro para ter acesso mais fácil ao cliente. E já quando a intenção é oferecer baixo custo, ela pode dar um tempo de escolher melhor o local que ofereça menos custo para ela, uma logística melhor, mas, enfim, ela vai oferecer um produto do cliente com um preço menor. e essa é uma decisão muito importante, também, porque ela é perdurável. Não é fácil você voltar atrás na autorização da sua instalação. É difícil você realocar, fechar, tudo igual quanto custo. E a alocação da capacidade e mercados. Certo, quanta capacidade deve ser alocada a cada uma das instalações? Que mercado cada instalação atende? E se ela é essencial para garantir uma boa construção e instalação para não ter uma instalação que é sobrecarregada ou que está ansiosa e para atender adequadamente a demanda daquele mercado. Igual também os de produção, de transporte e armazenagem. é daquilo. Quais são os fatores que influenciam as decisões do projeto de rede? São os fatores? Vou falar um pouquinho dos fatores estratégicos que são aqueles relacionados para a posição que eu acabei de falar mesmo, localização, capacidade de acesso, capacidade local. Então, E aí são só essas decisões estratégicas, assim que a empresa tem que cuidar inicialmente. Fatores tecnológicos. Para a empresa tecnológica de produção, capacidade tecnológica da instalação. Se a empresa tem que ter uma instalação com alta capacidade tecnológica, aquela instalação vai ter um custo maior. Então terão que ser menos instalações. Agora uma instalação que tem baixo custo tecnológico, ela pode estar em mais lugares. Por exemplo, a Coca-Cola. Para montar Coca-Cola já não demanda tanta tecnologia, precisa ter essa tecnologia. Então é mais fácil ter uma distribuição maior. Fatores mais econômicos. E aí está relacionado a impostos, tarifas, a gente se ficar, se ativar, se aquele país oferece incentivo para as empresas que possam se instalar em lá. A China, por exemplo, oferece... Ela dispensa tarifas sobre produtos high-tech com a intenção de trazer para eles alta tecnologia, tecnologia de ponta. Então, tudo isso influencia a nossa decisão por um projeto de rede. Fatores políticos. As empresas também querem se instalar em um local que tem uma política estável. Porque uma política estável, um dia ela está com uma farinha, outro dia ela está com o outro, um dia ela pode entrar, outro dia ela não pode. Então, isso também tem que ser levado em consideração em um projeto de rede. Fatores de infraestrutura. Que aí vai, disponibilidade de mão de obra, possibilidade de terminais de transporte, portos, aeroportos, serviços públicos de qualidade, possibilidade de acesso. Porque se você não leva isso em conta, você vai ter muitos custos indiretos que vão acabar aumentando o seu custo total. Então, tem que ser levado em consideração também. Fatores competitivos. Desrespeitam a competição mesmo, as outras empresas que fazem o mesmo que você faz. É interessante ficar perto delas ou ficar longe? Porque muitas vezes, por exemplo, até o conceito do shopping. São várias lojas que oferecem o mesmo produto, muitas vezes. Mas que todas estando juntas ali, ajudam uma outra. Porque é comodidade para o consumidor. Tempo de resposta do cliente é o que a gente falou. O consumidor, você quer um tempo de resposta menor, você tem que estar mais próximo. Se a verdade é o futuro, daí você não tem que estar tão próximo, mas... E os projetos que estão falando, você não tem que estar tão próximo. Você não tem que estar tão próximo. Você não tem que estar tão próximo. Então, eu vou fazer uma apresentação. Passando assim, enfim. Passou aqui. Então, o Simar vai apresentar o negócio de novo. Aí fala que o outro vai fazer um do que é. Mas é o geral mesmo. Tipo, por exemplo... São decisões gerais. Tem uma ideia inicial da localização, para depois ser a configuração. Defender a configuração de salão regional. Daí você já tem, também, uma ideia mais específica de região. É quando, também, você olha a questão de imposto, de tarifos, olha os sentidos fiscais, avaliação de risco daquele atendimento. Fazer, selecionar um conjunto dos locais desejáveis, no inicial. Daí, você já olha a questão da infraestrutura, se a infraestrutura é disponível, atende, se não é gerar custos posteriores. E a escolha, a definição da localização de dados, e a fase final, aí, no meu Deus, desse tipo de projeto, gente. Bom, depois de tudo que o pessoal ganha te ouvir falar, de fazer estratégia de divulgação, e como vai alterar, se vai começar a ser a internet, ou se a gente vai fazer isso. E, considera tudo que a Jéssica falou, de qual vai ser local, de quanto vai alocar, a gente vai quantificar isso. Então, aí, tem, então, os modelos de estratégia do projeto. Então, nesses modelos, existem dois básicos, que vão ser simplificados, eu vou fazer simplificados, como o Jogar mostra, mas eles podem englobar todos os fatores externos, desde taxas, impostos, você pode colocar restrições, por exemplo, a fábrica não pode entrar em tal país, você pode bloquear isso na hora de fazer. Então, primeiro, o que o gestor tem que fazer? O gestor, ele quer mais facilitar o grupo da empresa, obviamente, mas também tem que dar um produto e uma responsabilidade pro cliente, que vai satisfazer o cliente, que vai fazer o cliente manter fiel a sua empresa. Então, você tem que sempre balancear isso. E, além disso, esses são alguns fatores de comercialização que o gestor tem que saber o que dá. Por exemplo, é melhor eu colocar mais instalações, mais fábricas e mais quartos de vários mercados ou colocar um ou dois centrais? Aí, você tem que analisar. Bom, posso aumentar o posto de transporte, se eu colocar só o mundo. Só que isso vai fazer melhor, vai melhorar a imagem da história. Então, há métodos de fazer isso. Bom, o que a gente precisa pra fazer esses modelos? A gente precisa ter as localizações de suprimentos. A gente precisa saber de onde a empresa vai comprar a sua matéria-prima ou vai comprar os produtos que vai revender aqui. Depende de qual que é a estratégia da empresa. A empresa tem que localizar onde vai ser o mercado e que ela vai atuar. É muito importante saber de onde você vai continuar e de onde você vai vender pra você minimizar o seu custo de transporte. Também tem que saber onde há a demanda do mercado. Então, eu quero fazer vários estudos de casa, de previsão de mercado, pra saber onde você vai precisar investir mais a sua divulgação de marketing, as divulgações de produtos. Também tem os custos de instalação, transporte e estoque, que são todos ligados aqui com o que eles falaram. É muito importante pra que você tente estimar qual que vai ser o custo, dependendo da localização de que você instalar, onde, qual mercado você vai atingir. Aí os impostos e o que eles dispostam. Então, modelo de otimização. Esse modelo, ele é bem usado pra fase 2 e fase 4, que é como a Jéssica disse, essas fases que vai fazer a instalação regional. Então, vamos pensar num negócio. A gente vai usar o exemplo da Sanoia, que é uma empresa de petroquímicos. Então, uma empresa de petroquímicos, ela vai estar instalada no mundo inteiro. A gente tem que saber como vai fazer essa distribuição, em quais lugares do mundo a gente vai ter uma instalação, porque o mundo todo vai ter uma demanda por esse tipo de produto. E na fase 4, também, esse modelo de otimização é muito usado. Então, depois de escolher a região, depois de escolher dentro dessa região, qual local você vai, você vai focar ainda mais, cada vez mais. Então, se você estiver no comércio, você está lá no mundo todo, onde eu vou colocar. Aí você está na fase 2. Aí, você vai pra fase 3, você dá um zoom nesse continente, por exemplo, nesse país. Aí, nesse país, você vai pro caso 4, você vai escolher um local mais específico ainda com essa utilização. E... Então, a Senoil, ela tinha esse conflito. Vou colocar uma fábrica central, e depois distribuir para o mundo todo, vou espalhar com as fábricas todo mundo. E aí, tem a fase 3. O meu grau do Senoil foi bem utilizado, agora nós vamos usar a fase 3, que vai usar pesos como a distância. A gente vai dar o exemplo da Silvia Pines, que é uma empresa de siderúrgica dos Estados Unidos. Ela tinha... Ela tinha... Deixa eu esperar pra ver direito. Então, ela tinha a produção nessas 3 cidades pretas. Memphis, St. Louis e Buffalo. E ela iria vender para o mercado de Jacksonville, de Philadelphia, de Nova York, Foster e Atlanta. Atlanta. Então, ela quer saber onde, nesse meio, ela vai colocar as suas instalações. Ela comprava esses 3 mercados, e iria vender com esses 5. Então, vamos fazer para descobrir nesses... Nesses pedaços dos Estados Unidos aqui, onde a gente vai colocar as instalações. Júlio, posso colocar o Excel, né? Oi? Ah, só. É. Então, agora eu vou fazer com que todo o engenheiro goste, Mexer com ele no Excel, pra fazer algumas pontas, pra descobrir qual que é o melhor pra cada caso. Então, sejam aí, Então, a gente vai colocar o melhor pra vocês, então, o que é que actually... isso é um, pra fazer, né? E aí, eu vou fazer um exemplo ou o maior prazer. Um tempo, um tempo... Um tempo... Um tempo, um tempo. um tempo... Um tempo, O primeiro modelo, que é da Sermail, ela pode fornecer em qualquer um dos continentes aqui e vender para esses continentes. Então aqui, a primeira tabela é o custo que é para você fazer o transporte de 1 milha utilidades, por exemplo, aqui. Está em milhares, então custa 81 mil dólares para fazer o transporte de 1 milhão de unidades na América do Norte para a América do Norte. E assim vai, então, 92 mil para a América da América, está na América do Norte para a América do Sul, e assim vai. Nessa tabela, a gente tem os custos fixos para a aplicação de uma fábrica de baixa capacidade. Então ela consegue produzir 10 milhões de unidades, se não me engano são anuais. E esse é o custo fixo anual, são 6 milhões de dólares aqui, que está em milhares. E aqui seria para a alta capacidade. E aqui então é para a alta capacidade que consegue produzir o dobro da de baixa capacidade. A gente tem que estabelecer quais são as nossas variáveis. Então as nossas variáveis... Então aqui a gente tem as nossas variáveis, que seria quanto vai ser produzido em cada região, e quanto vai ser realocado para a outra região. A gente começa inicialmente com tudo zero para o nosso modelo. E aqui a gente tem um fator que é desconsiderado esse modelo. que a gente tem que considerar zero se a fábrica estiver fechada, onde ela não existir, e ou se ela estiver aberta. Esse fator de zero ou um binário vai ser importante, porque na modelagem do sistema matemático, a gente tem um fator lá, uma equação, que ela faz a somatória do produto de quanto essa empresa fabrica, por esse fator um ou zero. Esse fator um ou um zero vai determinar se ela vai estar fechada aberta. Então, independente de quanto ela precisar ou estiver produzindo, se ela estiver fechada, esse fator vai deixar ele zero, ou se estiver aberta, vai deixar maximizado como um, quanto essa fábrica está produzindo. Aí aqui a gente tem algumas restrições. Então essa primeira restrição, ela está fazendo isso exatamente, ela está multiplicando a quantidade que é produzida. Então, se uma fábrica na verdade é maior, se isso aqui fosse 1, ela estaria produzindo 10, se fosse de alta capacidade 20. Então estamos multiplicando esse 10 com 1 aqui, e o 20 com 1 aqui, caso existisse ou não, além da soma do, aí tirando a soma de quanto ela está demandando. Isso se repete para todas as regiões de fornecimento. Já na demanda que temos aqui, a gente vê se a demanda está sendo alcançada ou não. Então, no caso, como está sendo produzido zero, não está sendo produzido nada no início, ainda cada região dá para a sua demanda inicial. E o custo é a questão de soma em produto, de quanto custa, a partir da matriz de fornecimento de uma região para outra, vezes o custo de produção, vezes o custo de transporte, mais o custo fixo dependendo de onde está instalado. A gente está zero. Aí no software, quando a gente for fazer a resolução do exercício, o que a gente quer fazer? A gente quer minimizar o custo de transporte. Então a gente seleciona essa célula e coloca minimizar. As células variáveis são aquelas que eu falei, que vão ser a quantidade de produtos que estão saindo de um lugar e um para o outro. E tem algumas restrições. Essa primeira restrição é que esses valores têm que ser maiores que zero. Então a gente não pode ter nenhum valor negativo de produção. Esse segundo que é o excesso de capacidade. Então nenhuma fábrica pode produzir mais da capacidade dela. A terceira é que a demanda tem que se atingir. Então toda demanda deve igualar a zero agora. E é a restão binária das duas colunas que eu mencionei aqui. Vamos lá depois eu vou ver. Ele vai dar uma nova região. Perder o custo, o que a gente pode analisar aqui? Que... Agora... Onde tem... Na verdade onde tem fábrica instalada agora? A gente vai ter uma fábrica de alta capacidade na América do Sul. Uma fábrica de alta capacidade na Ásia. E uma fábrica de alta capacidade na África. Enquanto na Europa e na América do Norte não vão ser nenhuma nesse caso. E aqui, por exemplo, a gente tem uma fábrica na América do Sul. Ela está enviando 12 para a América do Norte. E enviando 8 para a América do Sul. Então a fábrica da América do Sul, ela já está... Redirecionada para esses dois mercados. Enquanto a da Ásia. Está fazendo o transporte para a Ásia e Europa. E a da Ásia também está indo para a Europa e a África. Aí a gente pode trincar com esse modelo. Então... Vou abrir de novo ele. Então agora vamos supor que a gente queira... A nossa empresa seja europeia. A gente tem que ter uma matriz nossa na Europa. E a gente tem que ter uma instalação na Europa. Então... Aí na hora de resolver isso, a gente só tem que adicionar mais uma variável. Então agora... A gente vai adicionar uma fábrica de baixa capacidade. Na Europa. Resolve do mesmo jeito. A gente vai adicionar mais uma variável. O que a gente tem agora? A gente vai ter uma fábrica de baixa capacidade na Europa e uma na Ásia. E uma de alta capacidade na Ásia. Então esse modelo permite você fazer diversas alterações de acordo com o que a empresa tem de restrição. Alguém tem alguma dúvida desse modelo? Alguém tem alguma dúvida desse modelo? Agora o modelo gráfico nacional, que é aquele das cidades americanas. E considera as cidades que você tem como o ponto que você está fazendo no Cartesian. Então eu acho que você mesmo implementa o seu sistema de grade. Então você vai ter o sistema X e Y. E a partir disso você coloca os valores que você tem. A distância era uma distância geométrica. Então esse acaba sendo uma desvantagem desse modelo. Porque a distância ele mete diretamente uma linha reta. E você sabe que você vai ter estrada que pode ter uma estrada mais complicada que o outro. É um modelo de navio ou avião que acaba não sendo isso. Mas ele é bastante significado mesmo. Então esse fator é um fator que você acaba por meio de experiência e de estudos. Quanto vai custar para você transportar uma tonelada por milha do outro. E aqui é quantas toneladas você consegue. Aqui nesse caso quantas toneladas você vai comprar de cada fornecedor. E aqui é quantas você vai vender para os distribuidores. A gente começa com a nossa fábrica estando no ponto zero zero. A gente não sabe onde ela está. E tem um custo determinado. É um custo bem alto porque os distribuídos zero e os setecentos estão bem longe. Aqui o sistema é bem simples. Ele não vai ter nenhuma restrição nesse caso. Ele só quer minimizar o custo. Eu acho isso. Minimizar o custo dos transportes. Usando esses dois como variação. Quando você resolve o que você acha as coordenadas. Você vê que você se aproxima bem de algumas delas. E o custo reduz o bastante significativo. Significamente. Então você consegue ter a coordenada. Aí tem uma outra atividade nesse modelo. Que são essas coordenadas. Aí você vai para o seu lago de novo. Pode ser que ele está no meio de uma montanha. Ou no meio de um lago. Então você tem que ajustar. Será que é melhor colocar no lado desse lago? Ou isso vai aumentar algum custo? Então você tem que ver sua disponibilidade geográfica também para executar esse modelo. Para finalizar. Então vamos para o seu lago de novo. Então você vê alguns aspectos. Que todo o nosso grupo chamou. Os quatro fundamentos da tomada de decisão. Então ele fala. Não subestimado o tempo de vida das instalações. Como foi mencionado. A instalação. Você tem que pensar bem. Porque não é algo que você troca. Que nem o celular. Você simplesmente pode ir na loja e comprar outro. É algo que você vai ter que. É algo que você vai ter. É algo que você vai ter. É um custo de longo compromisso que você vai ter. Então ele dá um exemplo. De uma empresa de seguros. Que ela foi para o subúrbio. Para facilitar a todos os trabalhadores. Que mandavam mais perto do subúrbio. Então os trabalhadores iriam ficar mais perto do trabalho. Só que com o aumento da tecnologia. Ela não precisou mesmo. Desse trabalho administrativo. Desse serviço administrativo. Que esses escritórios executavam. E aí na hora de vender esse escritório. Ela não conseguia mais. Porque estava longe da cidade. O valor tido é despreciado. Então a empresa não perdeu muito dinheiro. Com essa troca de local. Não foi muito bem planejada. Também tem as considerações culturais. Que você não pode desconsiderar elas. Então. Se você tem uma empresa. Que faz um tipo de produto. Já. Parecido com o que você quer lançar. Ou vai usar o mesmo método de produção. Não tem porque você construir uma outra fábrica. Se você já pode aproveitar a mesma. Só dividir a capacidade dela. Ou dividir a quantidade de cada produtor. Um exemplo. Que você usar o carro da Ford. Que eu acho que era o carro da Ford. Que eu acho que era a Vale. Tá. Seria o carro de bichu da Ford. Só que ele tem uma parte de baixo. Porque o modelo antigo dele. Já tinha a mesma. Então ele fazia os mesmos testes dos sistemas de operadores, só que agora ele decidiu uma fábrica que começou lá atrás, que nessa outra fábrica é um dos dados da Ford. Então a Ford tinha essa balança de pesar, manter o mesmo produto do sistema de produção, os mesmos operadores, ou ir para um lugar novo, que ele teria que aprender novamente, mas manter o padrão de qualidade de carros novos que ela queria. Então ela foi pelas aplicações estruturais, ela queria um carro de alta qualidade, então ela foi para o outro estado, porque ela queria manter esse padrão de qualidade nesses lugares de carro. Qualidade de vida, não pode melhorar a condição de qualidade de vida. É muito importante que esse trabalhador estejam bem. Esse trabalhador que está devendo uma condição de vida muito ruim, ele tende a não produzir o máximo que ele pode. Um exemplo, ele está em uma empresa de serviço de aeronáutica, porque ele mudou todos esses dinheiros para um serviço que a qualidade de vida tinha piorado. Então a instalação de acomodação, de alimentação, seria pior do que eles estavam acostumados. Só que a equipe de marketing não foi muito inserida, ela não quis ir. Com isso, diminuiu a conversa entre as equipes, a divulgação da empresa acabou sendo menor por causa disso. A empresa acabou perdendo muito dinheiro, porque priorizou, provavelmente precisando ter um pouco mais de lucro em função da qualidade de vida dos funcionários. E por último, enfatizar também os incentivos fiscais. É impressionante, principalmente no Brasil, tem muitas cidades que para atrair empresas porque ela acaba com o imposto sobre essa empresa que eu contei, eu vou dar a terreira. Então, para as empresas é muito interessante ir atrás disso, buscar locais que vá ter insensão de imposto. Porque esse imposto acaba sendo um fator de custo muito grande. Então, se você puder sempre procurar lugares que vão incentivar você a estar lá, é muito benefício. Está muito benefício a sua empresa. E é isso. Aplausos 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 analisem só o problema de recorte, você imagina que não tenha vazias intermediárias. E quando você coloca o problema de transporte, você cria a possibilidade de ter um centro de distribuição ou não. Mas acho que vocês cobriram, na verdade, essa primeira parte, gostei muito ainda, principalmente da Shopify, que essa é uma área que está mudando muito mais. Mas, hoje, tem muitos segmentos que têm níveis de serviço muito exigentes. Então, e é através da rede que você estrutura, que você dá esse tempo de resposta. Vou dar um exemplo na área de fármacos. Tem muita estratégia de você ter um centro de distribuição e, em vez de você pegar alguns produtos na farmácia, você recebe diretamente a sua casa. Mas, para isso, você tem que ter uma rede que se opere dessa forma. E a outra questão, só fechando, é que não adianta resolver problemas de transporte ou de armazenagem de forma independente. Então, a gente ainda pode dar uma coisa para que você tenha um centro de serviço muito muito importante, mas não adianta passar. Obrigada. Agora, nós vamos sair do ano? Não, a gente continua no ar. A gente vai ter a dinâmica agora da presencial. O salve de todos os tempos. Quem está online hoje? O Milton, o Walter, o Samuel e o Ivan. Estão acompanhando? Estão acompanhando. Oh, não sai não, gente. Fica aí. Então, essa é o livro. Fala um tchau, pessoal. Dez minutinhos. Dez minutinhos, tá? Número um e volta. Você responde. Às vezes... ... ... ... Obrigado. Obrigado.